O objetivo desse seminário foi trazer à tona, depois de quatro anos de vigência do Código de Processo Civil, as atuais problemáticas, as soluções e trazer também o que o Código trouxe de inovações e de melhorias para a vida dos operadores do direito. É um projeto idealizado por nós, daqui da OAB, exatamente pela diretora cultural, doutora Angela Romite, e por mim. E não vai ser o primeiro, teremos muitos outros para aprimorarmos o nosso ensino e o dia a dia do advogado.